Os 7 Estágios da Tentação 18. Arrependimento Amargo Arrependimento Amargo? Passou-se mais de um ano, até que finalmente tive notícias do meu amigo Bill. Eu e Brenda mantínhamos contato com Janet, sua ex-esposa, e ela nos mantinha informados sobre o que estava acontecendo por meio dela. Ficamos sabendo de sua enfermidade, subsequentes cirurgias e radioterapia. Pelo que ela nos contava, parece que Bill estava deprimido, mas eu não me sentia preparado para o esgotamento que percebi em sua voz quando atendi o telefone. Falamos de coisas sem importância, grande para parte do tempo em que conversamos. Então, sem mais nem menos, ele disse, Richard, não valeu a pena. Não deixe que ninguém o convença do contrário. Como pude tomar as decisões que tomei, até além da minha compreensão? Eu devia estar temporariamente louco. Fez uma pausa, dando-me a oportunidade de falar, mas não conseguia pensar em nada que pudesse dizer. Finalmente ele continuou, com uma voz que parecia terrivelmente desgastada e cansada. Daria qualquer coisa para poder desfazer o mal que causei a meus filhos. Havia tanto sofrimento em sua voz que pensei que meu coração ia partir-se. Embora ele não dissesse mais nada, sua dor era óbvia. E suas palavras me levaram para um outro tempo e lugar. Para as amargas palavras de outro ministro, que também se viu face a face com o seu próprio fracasso, em relação ao pecado e às inevitáveis consequências. Um exemplo de arrependimento? Pesarosamente esse ministro que pecou contou a sua experiência. Não sei como conseguir fazer a confissão pública. Há força de adrenalina, eu penso. Mas depois da benção apostólica, uma fraqueza horrível tomou conta de mim. Como um sonâmbulo, desci pela ala central até a porta de entrada. As repetidas semanas me facilitaram a firmeza para apertar as mãos, a cordialidade do sorriso que eu não sentia, e a influência nas palavras que não correspondiam ao vazio dentro de mim. Finalmente, a última pessoa se foi e eu voltei para o santuário, agora vazio. E olhei em volta, desesperado. O silêncio era assustador, quase fantasmagórico. Fui até o altar, depois até o púlpito. Aí, de pé, me lembrei de tudo. Meu chamado para o ministério. Os anos de pobreza, quando trabalhávamos os dois para que eu pudesse concluir o seminário. Meu primeiro sermão. A noite em que fui consagrado. Nossa primeira igreja. Então, comecei a chorar. Primeiro em silêncio, apenas lágrimas imensas rolando por minhas faces. Por minhas faces. Por minha face. Lágrimas rolando por minha face. Depois, com mais facilidade, até que meu corpo inteiro se sacudia. Grandes e arquejantes soluços rasgavam minha alma. Chorei pelo que poderia ter sido. Pelo que deveria ter sido. Chorei por minha esposa. Pelo terrível sofrimento que lhe impus. Pela angústia que agora eu trancava em doloroso silêncio. Chorei por minha igreja. Eles mereciam algo melhor. Eles haviam confiado em mim. E amaram e eu os traí. E chorei por mim. Pelo homem que eu poderia ter sido. Fiquei atrás do púlpito. Toquei nele. Passei os dedos pela madeira lisa e entendi como nunca. Que lugar sagrado era aquele. E com essa percepção veio uma culpa tão grande que eu não podia nem respirar. A magnitude do meu pecado, de minha traição, afastou-me do púlpito. E eu tropecei no altar e me assentei. Uma voz acusadora dentro de mim sussurrava. Como caem os grandes. Não havia motivos para ficar. Nenhuma razão para me demorar mais. Mas eu não conseguia sair dali. Minha vida estava acabando, desenrolando-se fio a fio. E eu não tinha poder para impedir isso. Através dos anos. Eu havia falado a ministros repetidas vezes. Que eles tinham identidade como pessoas. Não apenas como pregadores. Mas agora eu descobria que não era verdade. Sem o púlpito, sem a igreja, sem o ministério. Eu não tinha existência. Podia sentir-me ficando invisível. Transformando-me em uma não-entidade. Respirando e ocupando espaço. Mas não tendo absolutamente nenhuma razão para existir. Embora Bill não dissesse isso. Com tantas palavras, fiquei com a impressão de que, como aquele ministro sofredor, ele também estava corruído pelo arrependimento. Como esse Bill era diferente daquele homem extrovertido e brincalhão que eu tivera como amigo. Como ele era diferente do homem arrogante de um ano atrás. Aquele que tinha tanta certeza de que sabia o que era melhor para ele. Já não era mais o homem egoísta que estava determinado a fazer a sua vontade sem se importar com o sofrimento que pudesse causar. Agora era um homem sofredor. Inseguro de si mesmo e cheio de arrependimento. Que não pode ser expresso em palavras. Que não pode ser expresso em palavras. O arrependimento pode ser um chamado para despertar. O pecado faz isso à pessoa. Na boca tem sabor doce, mas no ventre amargo como fel. Há momentos de prazer no pecado, é verdade. Mas o fim é a morte. O pecado sempre leva a pessoa além do que pretendia ir. Sempre custa-lhe mais do que pretendia pagar. Ao Bill custou o casamento, o ministério e o respeito dos filhos sem mencionar o respeito próprio. Mas nem tudo pode estar perdido. O arrependimento não precisa ser apenas um lugar de tormentos. Pode também ser um chamado para despertar. Foi assim para com o filho pródigo em Lucas 15. Somos o objeto de seu amor, mas não a causa dele. Nessa parábola, a mais conhecida de todas as parábolas de Jesus, o filho mais moço de um rico proprietário de terras, exigiu sua parte. Exigiu sua parte na herança e saiu pelo mundo para viver a sua própria vida. Dentro de pouco tempo desperdiçou toda a sua fortuna, vivendo desregradamente e acabou na miséria. Nas palavras das escrituras, começou a padecer necessidades, mas ninguém lhe dava nada. Lucas 15, versículo 14, versículo 16. Finalmente tomou juízo e percebeu em que ruínas trágicas havia transformado a sua vida. Nesse momento, o arrependimento levou os seus pensamentos na direção de sua casa. Ele disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me aí, irei ter com meu pai. E dili-lhe, pai, peguei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como dos teus empregados, como dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Lucas 15, versículo 17 ao 20. Observe como ele mudou. Já não exigia mais, já não existia mais o jovem arrogante. Com todas as respostas, em seu lugar estava o pecador penitente. Ele deixara a casa de seu pai, dizendo, Dá-me. Lucas 15, 12. Voltou dizendo, Faz-me. Lucas 15, 19. Faz de mim o tipo de homem que eu deveria ser. Faz de mim o filho que eu deveria ter sido. Faz de mim alguma coisa boa e decente. Infelizmente, nem todas as pessoas que passam por necessidades voltam ao seu juízo. Para alguns, o arrependimento simplesmente se transforma em amargura. Em vez de assumir a responsabilidade por suas escolhas pecadoras e as consequências resultantes, eles acusam outros, até mesmo Deus. O texto de Provérbios 19, 3, descreve tal homem. A estutícia do próprio homem arruina sua vida. Contudo, seu coração se ira contra o Senhor. Não se engane. Assumir a responsabilidade pelas próprias ações nunca é fácil. É uma escolha, uma escolha difícil, mas sábia. O filho pródigo fez essa escolha e foi bem recebido na casa de seu pai. Ele não se queixou de falta de sorte. Ou de um recesso na economia. Nem mesmo de circunstâncias extenuantes. Ele simplesmente disse, Ele voltou para casa não em busca de piedade, mas de perdão. Não de compreensão, mas de misericórdia. E porque assumiu plena responsabilidade por seus atos e lançando-se sobre a misericórdia de seu pai, foi perdoado e restaurado. Quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Ele disse em como a moça alegrama-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. O verdadeiro herói. Naturalmente o herói dessa história não era o rapaz desgarrado, mas o pai que o esperava e o que nos ensinou a respeito de nosso pai no céu. Veja, assim como esse pai, Deus nos ama incondicionalmente. Não há absolutamente nada que possamos fazer para que ele nos ame menos. Nenhum pecado, nenhum defeito, degenerado, por mais imundo que seja, nada. Da mesma forma, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. Ele já nos ama de forma completa e incondicional. Somos objeto de seu amor, mas não a causa dele. Mas isto tenho de me apressar a acrescentar que, embora Deus nos ame incondicionalmente, Ele não terá comunhão conosco, até que andemos na luz como Ele na luz está. 1 João 1, 7 Como o pai de nossa parábola, Ele anseia por ter comunhão conosco e está pronta a nos perdoar, mas temos de nos arrepender e voltar para casa para sermos restaurados à comunhão. Depois de uma vida longa e cheia de pecados, o pintor Camilo produziu um quadro de Cristo chamado The Man of Sorrows, o Homem de Dores. Quando terminou, descobriu que os olhos de Jesus eram tão atraentes e persecutores que teve de cobrir o quadro. Um dia descobriu a pintura, a um ministro lhe falou o efeito dos olhos sobre ele. O ministro lhe pediu para descobrir o quadro e deixar que os olhos fizessem a sua obra. Voltando ao seu ateliê, Camilo fez exatamente isso. E que obra aqueles olhos realizaram. Eles pareciam enxergar bem dentro da alma de Camilo, perscrutando cada coisa oculta. Mandaram-lhe fazer restituições a cada pessoa que ele havia prejudicado. Eles lhe disseram que comprasse e destruísse cada polegada de tela que tivesse pintado e que pudesse sugerir maus pensamentos. Durante semanas, fez tudo o que estava ao seu alcance para reparar os danos que havia causado. Mas no seu coração ainda não havia paz. Finalmente, desesperado, caiu de joelhos e disse a Jesus que havia pecado contra ele. Mas assim como contra o seu próximo, nesse momento aconteceu um milagre, um milagre de graça. Camilo se tornou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por fim, Camilo descobriu que não podia modificar o passado. Ele não podia desfazer os erros praticados, nem precisava fazer isso. Tudo o que se exigia dele era que assumisse plena responsabilidade por seus atos pecadores e invocasse o nome do Senhor com arrependimento e fé. Quer falemos do filho pródigo, quer de Camilo, Beu ou qualquer um de nós. O caminho para casa é o mesmo. Agora levante-se e volte para casa. O Pai o está esperando. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro João, capítulo 1, versículo 8, versículo 9. Aprofundamento no capítulo, refletindo nele. 1. Como o arrependimento amargo difere da ideia do arrependimento secreto do capítulo 1. Então, se você lê o capítulo 1, tente fazer essa comparação. Qual é a diferença do arrependimento amargo com o arrependimento secreto? 2. Levando em conta o todo poderoso eu do capítulo 2, você consideraria a ausência de arrependimento como sintoma de sérios problemas com o egocentrismo? 3. Como Deus pode transformar o arrependimento amargo em redenção? Pense na história de sanção e como poderia ter seu final alterado? Então, escreva em um caderninho ou nos comentários se você quiser essas três perguntas para aprofundar sobre esse capítulo. Próxima leitura, capítulo 19, Restauração.